Oi gente, tudo bem? Estamos aqui naquele projeto do Cosmo, né? Semente do Cosmo E hoje nós vamos falar que nós recebemos auxílios A todo momento Nós estamos aqui Esses amigos espirituais estão aqui para nos ajudar A passar por esse momento difícil Que o planeta está atravessando Não é mais novidade para quem estava se preparando para esse momento De transformação necessária Para que o planeta entre em outra frequência Compatível com a nova era A era de regeneração Tão aguardada Pelos irmãos vizinhos deste orbe E que já estão nesse degrau de evolução As vibrações de amor Que são enviadas para esse planeta Tem auxiliado muito aos irmãos Que já estão passando pelas mesmas provas coletivas E fortalecendo a todos que estão despertando E se propondo a ajudar encarnados e desencarnados Através de preces e auxílios socorristas Quando se encontram desprendidos da matéria durante o sono Por isso É tão importante a preparação para dormir com oração E se colocando a serviço do bem A quem se propõe a ajudar Não faltará proteção da espiritualidade A gente agradece os amigos do Cosmo E a você por essa oportunidade Namastê Tchau 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 Tchau